Dá para entender? Você pode ganhar, se hospedando, olha que legal. Você se hospedou no hotel, pagou a diária, como qualquer outro hotel que você pagaria, ganhou pontos do hotel e transfere para a parceira. Então, por exemplo, 500 milhas por estadia em todos os proprietários do IHG Hotel e Resort. Resgate 10 mil pontos do IHG Union Rewards para 2 mil pontos entrando em contato com a central para transferir para a TAP. Aeroméxico é 2,1 pontos a cada dólar. Aeroplan, 2 milhas por cada dólar. E assim sucessivamente. Eu estou puxando aqui no aplicativo esses hotéis que vocês estão vendo aí. Então, lá em Buenos Aires tem o Intercontinental, esse hotel foi que eu fiquei. Esse primeiro aí que vocês estão vendo foi o hotel que eu fiquei. Logo abaixo tem o Holiday Inn. Esse Holiday Inn eu fiquei nos Estados Unidos. Ficou eu e o Edinho a primeira vez. Depois eu voltei lá, fiquei de novo e não gostei. No Intercontinental é o melhor de todos. E aí você está vendo que está o valor em pontos e em dinheiro. Então, em dinheiro, 192, 158 e 209. Se eu clico em pontos, ele vai me mostrar em pontos quanto que seria. Pontos ou dinheiro. Então, você observa que 29 mil pontos eu me hospedo no Holiday Inn. 35 mil pontos eu me hospedo no Intercontinental. Isso quer dizer que com 70 mil pontos eu tenho duas diárias para se hospedar no Intercontinental em Buenos Aires. E se eu quiser pagar com pontos em dinheiro, eu tenho imposto. Neste caso, o que aconteceria nesse caso aqui? Quando você se hospeda, vamos supor que você não seja cliente do clube. Você é uma pessoa que não é cliente do clube, mas você acaba tendo esse conceito do hotel. Eu sou Platinum Ambasador do Intercontinental. Isso quer dizer que eu tenho direito, no final de semana, a uma diária grátis para se hospedar. Com uma combinação de duas diárias. Então, se eu ficar sexta, sábado e eu tenho domingo grátis. Então, quinta, sexta e sábado eu tenho sábado grátis. Então, eu sou Platinum Elite Ambasador Intercontinental Rewards. E aí o que acontece? Toda vez que eu me hospedo, nesse nível, eu acabo ganhando mais pontos qualificados para o clube. E pontos para poder usar em hotéis. Só que não para por aí. Se você não é um cliente Platinum Elite Ambasador, o Ambasador tem a sala VIP que você pode usar também. Mas, no caso aqui, café da manhã. No caso aqui, esquece tudo isso que eu estou falando para você. Vamos focar apenas no hotel. Nesse aplicativo que é o hotel. Vamos supor que você já tem de costume viajar para fora do Brasil. E você fica no hotel Holiday Inn. Lá em Nova York. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês verem. Lá em Nova York, vai encontrar todos esses hotéis Holiday Inn. Caríssimo. Ó. Está vendo? Tudo isso aqui é hotel Holiday Inn. Hotel Manhattan. Todos os hotéis aqui é da rede de hotéis IHG. Está ó. Bem. Vocês estão vendo isso daí? Que no aplicativo ele aparece para mim os valores. Né? E eu posso tanto comprar em dinheiro. Como eu posso pagar, né? Com pontos. Tá? Se eu quiser pagar em pontos, eu posso. Se eu quiser pagar em dinheiro, eu posso também. Então, uma diária em Nova York, no mês de novembro, dependendo onde você vai ficar, você está vendo que a média está sendo 200 dólares a diária. Ou seja, se você converter mil reais. Tá? Quando você atinge a hospedagem no hotel, o sistema, ele, você é cliente do clube, cadastrou lá. IHG Rewards. Você foi lá no site. IHG Rewards. Você cadastrou. Pelo aplicativo. Você foi e reservou o hotel. Fazendo isso, você vai ganhar pontos no seu aplicativo. E vai chegar um ponto que você vai ter esses pontos aqui igual o meu. Tá? E o que você vai fazer depois? Vamos supor que você não vai viajar mais para o hotel. Não, eu não vou agora, durante os três anos, eu não vou viajar para a rede de hotéis. IHG eu não quero. Não gostei. Só que você juntou pontos. E aí, o que acontece? Você pode pegar esses pontos e transferir para todas essas parceiras aqui. Aeroméxico, Aeroportugal, Delta, Thai, Turks Airlines, Iberia, Emirates, Etihad. Tá vendo aqui? JetBlue. Todas essas companhias aéreas. Ou seja, eu me... Olha bem aqui a jogada. Olha bem. Eu me hospedei no hotel. Eu me hospedei no hotel. Só que o hotel me permite tirar os pontos do hotel e transferir para a companhia aérea. Dá para entender? Você pode ganhar... Se hospedando... Olha que legal. Você se hospedou no hotel. Pagou a diária, como qualquer outro hotel que você pagaria. Ganhou pontos do hotel e transfere para a parceira. Então, por exemplo. 500 milhas por estadia em todos os proprietários do IHG Hotel e Resort. Resgate 10 mil pontos do IHG Union Rewards para 2 mil pontos entrando em contato com a central para transferir para a TAP. Aeroméxico é 2,1 pontos a cada dólar. Aeroplan, 2 milhas por cada dólar. Qual que é essa daqui? Archina, 2 milhas por cada dólar. Air France KLM Fly Blue, 2 milhas por dólar. E assim sucessivamente. E aí, você fala, ah Leandro, e como que eu faço para transferir para as outras, né? Você vai clicar, ele vai abrir para você e ele vai mostrar quais são os telefones e os contatos para você transferir. Emirates, por exemplo. A Emirates, olha lá. 2 milhas por cada dólar gasto em tarifa qualificada. 1 milha para cada dólar gasto em tarifas qualificadas. E a conversão, 10 mil pontos IHG por 2 mil milhas Sky Rewards da Emirates. De novo. Leandro, é barato? Não. Quando você tira do hotel para transferir para a companhia aérea, você percebe que existe um deságio. Mas, por exemplo, eu tenho milhas delta. Vamos supor que eu não queira viajar para os Estados Unidos ou para outro destino que a delta faz. Eu tenho milhas delta. Então, se der na minha cabeça, eu transfiro para algum parceiro. Né? Eu tenho milhas da TAP. Né? Eu tenho milhas da Latam, da Azul, da Smiles. Então, eu tenho milhas do... Já vou falar dele, do Acor. Né? Então, quando você tem o conhecimento, que a ideia aqui é te trazer o conhecimento. Que, às vezes, muitos de vocês falam assim para mim. Eu queria viajar de executiva da Emirates. Mas eu não tenho nenhum programa que transfere para a Emirates. Né? Direto. Só que, às vezes, você se hospeda nos hotéis que tem parceria com transferência para a Emirates. E aí, você está tendo esse conhecimento. Você fala, poxa, se eu me hospedar no hotel, eu vou ganhar milhas. Milhas eu transfiro para a Emirates. Milhas, né? Então, lógico, isso aqui é a longo prazo, tá, pessoal? Mas é uma dica. Para quem tem milhas, que nem eu tenho 83 mil. Se eu quiser transferir, cada 10 vale 2. 10. Então, ó. 10 vale 2. Então, 10, 20. Ó, 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, ó, deu 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu teria 16 mil milhas na Emirates. Então, só para vocês entenderem que quando você tem o programa de fidelidade, mesmo que você não paga nada, você só simplesmente se cadastrou. Você simplesmente se cadastrou. Você começa a juntar se hospedando, tá certo? Então, isso aqui é uma dica para vocês. Para quê? Para quando vocês forem se hospedar em hotéis, dá uma olhadinha nos programas de fidelidade que nós temos. IHG, Rewards, Awacor, nós temos Marriott, Hilton, né? Esses programas de fidelidade de hotéis, eles te dão a possibilidade de transferir para as companhias parceiras. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma